Música Cubra-nos com o Teu manto santo, para que sejamos unidos no só amor, como o verdadeiro povo de Deus aqui na face da terra. Santa Mãe, intercede o Pai por todos nós, para que sejamos consagrados a cada dia do nosso viver. Senhor, estejamos sempre prontos a servir o Criador com as nossas atitudes. Santa e bendita Vorós, nosso glorioso Espírito Consolador, eu entrego em Tuas santas mãos esta reunião desta noite, e suplicamos que a Senhora nos abençoe, nos dê muita sabedoria e principalmente humildade, para entender os conselhos da Senhora, os conselhos do Senhor, irmão Aldo bendito, e possamos colocar em prática os Teus ensinamentos, Santa Vó, e os Teus ensinamentos, Santo Irmão Aldo, colocar em prática o nosso viver, com o nosso proceder justo, honrado, que agrada a Deus e aos santos e anjos da Sua glória. Santo Irmão Aldo, abençoa a Tua Igreja, fortalece a nossa fé com a unção do Espírito Santo do Pai, ilumina os nossos caminhos, para que possamos pensar só no bem, e trilhar no caminho da verdade, e que possamos a cada dia nos consagrar a Deus, a Jesus, e colocar em prática os Teus ensinos, que são preciosos para este povo, e para toda a humanidade. Entrego em Tuas santas mãos, esta reunião desta noite, ó Santo Irmão Aldo, e que o Teu nome, o nome da bendita e santa Vó, o nome de Jesus, de Maria Santíssima, o nome de Deus, nosso Pai, o Criador, e de todo o poder celeste, seja louvado e glorificado por este povo, hoje e para todos sempre. Amém. Eis que o dia desponta, Feliz eu saio a vendar, E a semente da vida, Os corações semear, O Senhor me amou, E o amor, Vou por Jesus semear, E lança a serpente, a dor da gente, aos corações Lá julga o caminho, a liga e espelha, o rei do céu Então a semente dificilmente pode nascer Deus que nasce um pouquinho, junto ao caminho, pode morrer Ei, quanto dia caminhar Eu continuo a andar E a semente da vida Aos corações servem Vou por Jesus serviar E o Senhor, a serpente irão Ei, boa lei irão Ferte o lugar Ei, alma pietosa Simples, voltosa Cristo vai falar E então a semente Viçosamente Brota e produz No mundo da santidade Da humildade O meu Jesus Amém 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 Amém. 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 A nossa irmã, Umbelina de Almeida Silva, assim testemunhou em sua carta datada de 5 de 3 do ano de 2018, remetida na cidade de Cambará, Estado do Paraná, no ano de 2013. Sofri um AVC, acidente vascular cerebral, e passei por momentos difíceis, fiquei mal por 24 horas, e quem me via, dizia, essa só por Deus. Porém, minha família se uniu em oração ao nosso Deus e Pai, à Santa Vó Rosa e ao Santo Irmão Aldo, em meu favor. E o resultado foi muito positivo, pois no dia seguinte, eu já pude me levantar e andar, e foi só melhorando. Hoje, eu e minha família agradecemos a Deus e a estes santos poderosos por esta bênção recebida. No ano de 2016, meu esposo José Misael da Silva, trabalhava com uma carroça e seu animal. Quando sofreu uma queda de pressão arterial e caiu da carroça no asfalto, foi socorrido e levado ao pronto-socorro e transferido ao hospital de outra cidade urgente, pois deslocou três ossos do pescoço. Os médicos queriam operá-lo, mas temiam por causa de sua idade avançada. Mas nossa família unida pediu, em seu favor, em oração a Jesus Cristo, a Santa Vó Rosa e ao Santo Irmão Aldo e também a Maria Santíssima. Lavamos o pescoço dele com água ungida e passamos o óleo ungido, e os ossos do pescoço voltaram ao lugar sem precisar de cirurgia. Por isso, agradecemos a estes santos poderosos por estas bênçãos e milagres que temos recebido. Frequenta a congregação da Igreja Apostólica na cidade de Palmital, São Paulo, assinado um Belina de Almeida Silva. A Igreja Apostólica na cidade de Palmital, São Paulo, assinado um Belina de Almeida Silva. A Igreja Apostólica na cidade de Palmital, São Paulo, assinado um Belina de Almeida Silva. A Igreja Apostólica na cidade de Palmital, São Paulo, assinado um Belina de Almeida Silva. A Igreja Apostólica na cidade de Palmital, São Paulo, assinado um Belina de Almeida Silva. A Igreja Apostólica na cidade de Palmital, São Paulo, assinado um Belina de Almeida Silva. A Igreja Apostólica na cidade de Palmital, São Paulo, assinado um Belina de Almeida schwit Imagina inimiga os rather Samuel. A Igreja Apostólica na cidade de Palmital, São Paulo, assinado um Belina de Almeida Split. Amém. 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 O Santo Irmão Aldo está ao nosso lado. Amém. Amém. Com Sua mão nos dá a proteção constante. Em todos os momentos da vida Ele não nos deixa só Pois agora lá do céu Com mais poder Cuida de nós Ele é o uniciente É o imponente É o impresente Ele é o santo profeta Na glória de Deus Ele é o uniciente É o imponente É o impresente Ele é o santo profeta Na glória de Deus Ele é o impre do céu Ele é o impre Ele é o impre Nosso santo Irmão Aldo, lá da glória celestial, olha por nós, nunca se esquece de quem merece a sua benção. Ele apenas nos pede que sejamos fiéis, e então Ele intercede por nós, junto ao Pai. Amém. 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 Está ao nosso lado Constantemente Com todo o amor Com muito carinho Nos dá o perdão É tanta a sua bondade É imensa a paz Que Ele traz Ao nosso coração Ele é omnisciente É omnisciente É omnisciente É omnisciente Ele é o Santo Profeta É omnisciente 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 Apresados irmãos Amanhã é dia 8 É o dia Da mulher Dia internacional Da mulher E tem uma mensagem Aqui no boletim Onde fala Deste dia E Fala Da Virgem Maria Da Santa Avó Foram duas mulheres De grande valor Para o reino dos céus E para a humanidade Dia internacional Internacional da mulher É comemorado Na data 8 de março O dia internacional Da mulher É de grande valor O papel que a mulher Tem desempenhado Na sociedade E no contexto social Ela é mãe Esposa Trabalhadora E dona de casa Tem muitas responsabilidades E em alguns casos É provedora De uma família Nós temos muitos exemplos De mulheres Valiosas Que cumpriram Uma missão Importante Nesta terra Como Maria Santíssima E a Santa Vorós Que foram vasos Importantes Para Deus O Pai E Jesus Nosso Senhor Elas Nos deixaram Exemplos Belíssimos De amor Humildade Bondade E justiça Corações Nobres E puros E que nunca Deram lugar Aos sentimentos Mesquinhos Desta terra E mesmo Sofrendo Com as injustiças E com a maldade Do coração humano Nunca se deixaram De levar Nunca se deixaram De levar Pelos sentimentos Maus Sempre Sempre Souberam Perdoar E com amor E bondade Tentaram Tentavam Ainda salvar Os maus De coração Estas duas Santas Nos deixaram Exemplos Preciosos De renúncia De renúncia De perdão E de misericórdia A Virgem Maria A semelhança De Jesus Também Perdoou Aqueles Homens Que crucificaram O Divino Mestre E não guardou Nenhum sentimento Mal Mas Humildemente Aceitou O sacrifício De Jesus Como obra Salvadora Do nosso Deus E Pai Os mesmos Sentimentos Tomaram Conta Do coração Bondoso Da Santa Vorrosa Mesmo Sendo Muitas Vezes Humilhada E desprezada Por aqueles Que tanto Amou Soube Perdoar Até o Último Momento Da sua Vida E por Amor A estes E a esta Igreja Deus Sem sacrifício Vivo Sabendo Que O seu Sacrifício Iria Redimir Milhares De almas Para o Nosso Deus Nosso Louvor E adoração A Virgem Maria Santíssima A nossa Bendita E Santa Vorrosa Que cumpriram Na terra A verdadeira Missão De mulher Sendo um Exemplo A ser Seguido Para O mundo E para As nossas Irmãs Apostólicas A fim De serem Felizes E abençoadas Todos os Dias De vossa Vida Neste Dia Oito De março A nossa Homenagem A todas As Irmãs Apostólicas As Ouvintes Do programa Hora Milagrosa E internet E também A todas As mulheres Que tem Cumprido Sabiamente A sua Missão De mulher Nesta Terra Parabéns E felicidades Agora eu leio Para os irmãos Uma mensagem Onde fala A este Este momento A este momento Momento Em que Aqueles Que realmente Amam A Deus Amam O seu Espírito A sua Alma E que Considera Esta igreja Como o verdadeiro Caminho Do reino Dos céus Ele Se submete A este Sacramento Que é o Batismo Então leio Para os irmãos Onde fala Aqui O batismo Nas águas No momento Em que Uma pessoa Se converte De coração A nossa Fé Apostólica E se entrega De espírito Alma E corpo Nas mãos Da Santa Vorroz De Jesus Nosso Senhor Da Virgem Maria Santíssima E do profeta Santo Irmão Aldo Contrita E decidida Em deixar De todo O pecado Para seguir Fielmente Este santo Caminho Prontamente Ela recebe A bênção E a aprovação De Deus E de seus santos Sobre O seu Espírito Recebe A unção Do Espírito Santo De Deus Dando-se Portanto Uma conversão Através Do arrependimento Isto é O batismo Do Espírito Santo Nascimento Do Espírito Assim O novo Convertido Passa a ser Propriedade De Deus E dos seus santos E dos seus santos Sendo Protegidos Pelos anjos Do Senhor E começa A gozar Das bem-aventuranças De ser Filhos De Deus Nesta terra Por isso Pelo profeta E formam É real Aproxima Aproxima Do céu Aproxima Desde o céu O seu trono Nessas oportunidades O nosso irmão O nosso irmão Águas Do tanque Do tanque batismal No ato Desse sacramento O batizando Ele faz um voto Prometendo Viver Em total Obediência A doutrina Do evangelho Do reino Dos céus E também A disciplina Apostólica Essa promessa É aceita Por Deus Que assim Perdoa Todo o passado Do batizando Não só Perdoa Como também Esquece Pois Nosso Deus E Pai Jamais Cobrará Pecados Cometidos Pelo batizando Antes do passado Antes do batismo O batizando Ao ser submersa Nas águas Ungidas Do tanque Batismal Tem todo O seu passado Sepultado Nas águas E ressurge Inteiramente Purificado No espírito Na alma E no corpo Além de receber Uma nova Unção Santificadora Que irá Fortalecer Para que Doravante Tenha condições Próprias De se defender Das tentações E não voltar Mais ao pecado E nem as práticas Injustas Conforme Jesus Nosso Senhor Ensinou Em sua doutrina Quando Nicodemos Que era mestre Em Israel Lhe perguntou O que deveria Fazer Para ir dar O reino Dos céus Disse-lhe Jesus Necessário Vos é Nascer Da água E do espírito Portanto A pessoa Nasce do Espírito Santo De Deus Quando se Converte Pela verdadeira Fé Que anunciamos Recebendo Recebendo Neste ato O batismo Dele Espírito Santo Para o seu Próprio Espírito E nasce Da água Quando se batiza Nas águas Ungidas Nesta Santa Igreja Apostólica Neste ato Solene O nosso Deus Ele renova Em cada Batizando A força Da vocação Natural Que já Recebeu Ao nascer Para ser Útil A obra Desta Santa Igreja Apostólica Uns Para cantar E tocar Outros Cujo dom Natural É a vigilância Para se Tornarem Bons Diáconos E diaconisas Zelosos Para o bem Do povo Da igreja E outros Ainda Que possui O dom Da palavra Para se Tornarem Bons Pregadores Apostólicos A vida Do apostólico Fiel Como membro Da igreja Ungido Batizado E obediente É uma Mensagem Transmitindo Em seu Dia a dia Bons Exemplos De fé Com sua Vida Abenigada E consagrada Ao nosso Deus Assim Prega Com a Vida E ajuda E ajuda A santa Vó Rosa E o santo Irmão Aldo A ganharem Outras Criaturas Boas Para o nosso Deus E para o seu Reino E sendo sempre Fieis Em todos Seus dias Quando terminar Sua vida Na terra Serão levados Em espírito Para o reino Dos céus Para viverem Eternamente Junto aos Santos e anjos Na glória Do nosso Deus E Pai Ressaltamos Que a idade Mínima Para receber O batismo É de doze Anos Quando os Jovens Já possuem Entendimento Necessário Para se Submeterem A esse Ato E tendo Fé E amor A Deus E aos seus Santos Poderão Ser úteis A obra Desta Santa Igreja Conforme Sua Vocação Natural Venham Cumprir Esse Sacramento Em suas Vidas E verão Quanto serão Bem sucedidos E bem Aventurados Procurem Organizar A sua Vida Pois o Próximo Batismo Será realizado No dia 4 de Maio No sábado Porém O início Do programa Especial Daquela Semana Será na Quarta-feira Dia Primeiro De Maio Todos Os que Resolverem Se batizar Precisam Fazer A ficha De batismo Na sua Congregação Ou Na sede Apresentando Um documento Ou digo melhor Apresentando Uma foto Tamanho 3x4 E os documentos De identidade E CPF O batismo É um ato Importantíssimo Em nossa Santa Igreja Uma que foi Jesus Que instituiu Através Da Santa Avó Ele ensinou Ao seu povo A se batizarem E explicou Mostrou O motivo Porque era Preciso Se batizar Para que Aquele que Realmente Tem consideração Por esta Santa Igreja Pelos Ensinos Dele Jesus Jesus Da Santa Avó E do Santo Irmão Aldo Ele Precisa Ser Convertido Precisa Ser Decidido Pronto Para servir A sua Igreja Acontece O que Acontecer Mas ele Tem que Estar Sempre Pronto Porque Se ele Está Aqui É porque Ele Valoriza Os nossos Ensinamentos Então Não tem Meio termo Vamos Em frente Vamos Buscar a Deus Cada vez Mais No nosso Dia a Dia Então Prezados Irmãos Se Estamos Aqui É porque Gostamos Aqui É porque Valorizamos Os Ensinamentos Porque Temos Certeza Que Tudo Que Conhecemos Aqui Foi Dado Por Deus Vem Direto Do Trono Do Pai E a prova Foi a Vida Da Santa Vorós Seus Ensinos Seus Conselhos Seus Milagres A Vida Do Santo Irmão Aldo Seu Exemplo Sua Atitude E seu Procedimento Como um Verdadeiro Santo Entre Nós A sua Bondade O seu Amor A sua Caridade Então Não temos Mais dúvida Nenhuma Quando a Pessoa Ouve o Programa Hora Milagrosa Ou então Ouve uma Mensagem Da igreja E ela Já percebe Que realmente Ali está A verdade Ela Ela vai Se esforçando Para mudar Suas Atitudes Seu Procedimento Seu Comportamento Então Ali se Dá O Batismo Com Espírito Santo Porque a Pessoa Sente Essa Vontade Ele está Disposto A Deixar De Tudo E Seguir Aquilo Que a Igreja Ensina E cada Dia Ele vai Se aprimorando Agora Para provar Que realmente Ele está Pronto Para seguir Esse Santo Caminho Perante Os olhos Dos homens Perante Deus O Pai Aí Ele se Submete Ao Batismo Porque Todos Estão Vendo Aquele Voto Que Ele Está Fazendo E o Nosso Deus Contempla Aquele Ato Que derrama Suas bênçãos Sobre aqueles Seus Filhos Naquele Momento Porque É um Momento Em que Todos Estão Contritos Estão Preparados Para receber A bênção Do nosso Deus Eles Se Entregam De corpo E alma Nas mãos Da Santa Vó Do irmão Alto Dos santos E anjos Do reino Dos céus Então Meus Irmãos É Preciso Tomar Esta Decisão Aqueles Que Já Tem Mais De Doze Anos Pensem Bem Pensem Bem E Procurem Se Batizar Não Deixe Para Amanhã Para Outro Dia Para Outro Batismo Não É Preciso Ser Decidido A Santa Vó Irmão Alto Sempre Gostou De Gente Decidida Disposto A Servir A Deus Disposto A Servir Esta Santa Igreja Apostólica Então Devem Pedir O Batismo É Para O Nosso Pró Próprio Bem Está Aqui No Boletim Da Vez Que Recebemos O Batismo Fomos Batizados Naquele Momento Nosso Deus Através Do Espírito Santo Fortalece O Nosso Espírito E Nos Dá Condição Suficiente Para Que Dali Em Diante Possamos Vencer Qualquer Obstáculo É A Força Do Espírito Santo Do Nosso Deus Que Unge O Nosso Espírito E Aumenta Aquele Poder Agora Vai De Cada Um Conservar E Valorizar Aquele Momento Mas O Verdadeiro Apostólico Ele Vence Tudo Aquilo Que Eu Falei Acontece O Que Acontecer Mas Ele Não Se Deixa Levar Por Nada Deste Mundo Nada Porque Sabemos Muito Bem Como O Mundo É E Como É O Reino Dos Céus O Boletim Da Semana Passada Falava De um De Dois Caminhos O Caminho Estreito E o Caminho Largo Esses Dois Caminhos É Totalmente Diferente O Caminho Largo Tem Toda Regalia Mas Tem Uma Coisa Você Não Sabe Por Onde Anda O Caminho Estreito Ele É Estreito Mas Ele Tem Luz Você Sabe Onde Você Pisa É Estreito Mas Você Sabe Por Onde Anda Onde Pisa O Que Vai Acontecer E O Caminho Largo Você Não Sabe Você Não Sabe A Amardilha Que está Lá Na Frente Ele É Largo Tranquilo Vai Saber Lá Na Frente O Vai Acontecer Existe Uma Diferença Muito Grande O Caminho Estreito Tem A Luz De Jesus Luz Caminho Estreito Tem A Luz Da Santa Avó E Do Santo Irmão Aldo Então Vamos Vamos Seguir Neste Santo Caminho É Estreito Mas Estamos Guardados Protegidos E Amparados E o Caminho Largo Não Tem Nada Disso Quem Sabe O que Será Da Sua Vida Amanhã Tão Prezados Irmãos Mais Uma Vez Eu Reforço Aqueles Que Não Se Batizaram Devem Se Batizar Cumpra Seu Voto E Sejam Fieis A Santa Avó E O Santo Irmão Aldo E Nós Que Temos Famílias Devemos Aconselhar Nossos Filhos Nossos Netos Para Que Siga Este Caminho Que Valorize Os Ensinos Do Santo Premaz Que Valorize Os Ensinos Da Santa Borrós Eu Quero Neste Momento Agradecer A Presença De Todos Vocês E Mais Uma Vez Aqueles Que Estão Nos Visitando Quero Que Saibam Que É Um Prazer Muito Grande Em Tê-los Conosco E Convidamos Para Que Volte Mais Vezes É Um Prazer Imenso Em Tê-los Conosco Sejam Bem-vindos A Nossa Santa Igreja Temos 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 Todas As Quinta Feiras As Dezenove Horas Sábado E Domingo As Dezenove Horas Que As Bençãos Da Santa Avó E Do Santo Irmão Aldo Esteja Com Todos Vocês Eu Peço Neste Momento Que Os Irmãos Apresentação Especial Do Dia Internacional Da Mulher Será No Sábado Próximo Às Dezenove Horas Façam Esforço Para Comparecerem A Este Dia E Vamos Juntos Prestar A Nossa Homenagem A Santa Avó Rosa E A Nossa Mãe Maria Santíssima Precisamos Muito Da Proteção Dessas Duas Santas De Deus Então Não Se Esqueçam Apresentação Especial Do Dia Internacional Da Mulher No Sábado Próximo Sábado Às Dezenove Horas Neste Momento Eu Peço Que Os Irmãos Fiquem Pé Vamos Juntos Cantar Um Corinho Para Depois Fazermos A Nossa Oração Hoje É Reunião De Oração Vamos Juntos Cantar O Corinho De Número 178 Súplica E Louvor Oração Oração E só rei com a voz está Vamos te suplicar Nesta hora de oração Tuas virtudes O teu poder As tuas bênçãos E a tua santa unção Pois desejamos te servir Desejamos te ajudar De coração Ó santa voa rosa Aceita a nossa oração O som, dois Agora neste momento Temos alguns minutos Para a igreja toda fazer A oração Vamos juntos orar Amém Na sequência vamos cantar mais um corinho De número 118 Graças te damos, ó Pai Graças te damos, ó Pai Te louvamos em preces e cantos Pela noção celestial Pela vinda de anjos e santos Graças te damos, ó Pai Pela glória Pela glória Do teu amor Pela comunhão Contigo Por Cristo Jesus O Senhor Todos em sentido de oração Vamos fazer a última oração Para terminar a nossa reunião Oremos Santíssimo e onipotente Deus Nosso Pai eterno Graças te damos, ó Pai Por tudo quanto tem feito Por todos nós Pela tua bênção Pela tua bênção Preciosa Pelo teu amor Pela tua caridade Misericórdia Este povo Reconhece o teu amor E a tua bondade E intercede a ti, ó Pai Para que esteja sempre Conosco Neste momento Eu te peço Ó Deus Altíssimo Que abençoa Esses teus filhos Estende as tuas mãos Sobre todos nós E nos conceda a tua bênção Preciosa, ó Pai Nos dando sabedoria E entendimento E principalmente Muita humildade Para que possamos Pôr em prática Os teus ensinos Que o nosso Senhor Trouxe dos céus E a bendita e santa Vorrosa E o santo irmão Aldo Nos ensinou A ser Um povo Consagrado Ao Senhor Deus E ao teu Reino Santo A sermos unidos Prontos Para te servir E para ser A tua família Aqui na face da terra Ó Jesus Nosso Senhor E Salvador Pedimos Que a tua bênção Esteja sobre todos nós Abençoa Jesus A tua igreja O teu povo Os ouvintes da hora Milagrosa Os internautas Que ouve os nossos programas E confia Na mensagem Desta santa igreja apostólica Jesus Bendito Abençoa Todos nós E fortalece O nosso espírito Para que tenhamos Mais fé Confiança E que sejamos Mais consagrados A Deus E ao Senhor E aos ensinamentos Desta santa igreja apostólica Santa mãe Maria Santíssima Rainha dos céus Nós também Te pedimos Cubra-nos Com teu manto santo Guarda e protege Teus filhos Aqui na face da terra A Senhora É mãe dos filhos De Deus E este povo Tem a Senhora Como a nossa mãe Celestial Sabemos Temos toda certeza Que a Senhora Intercede o Pai Por este povo Por todos nós Pois Te rendemos Louvor e adoração E a Senhora Está constantemente Com todos nós Santa Avó Glorioso Espírito Consolador Abençoa Tua igreja Fortalece o espírito De cada um Desses teus filhos E que eles tenham Muita sabedoria E que possam Entender os teus Conselhos Teus ensinos A tua bondade E o teu amor Consola Guarda e protege O teu povo Santo irmão alto Anjo de luz Ilumina os nossos Pensamentos Para que possamos Pensar só no bem Ilumina os nossos Caminhos Santo Primaz Que o teu olhar Divino Esteja sobre Todos nós Fortalecendo A nossa fé Nossa confiança Nossa esperança Em Deus Em Jesus No reino dos céus Peço que o Senhor Juntamente com a Santa Avó Abençoe esses nomes Que estão nesta caixa De oração E que eles tenham Muita sabedoria E que confie No poder da Senhora Santa Avó E no poder do Senhor Irmão Aldo Que eles possam Alcançar aquilo Que te pede Desde que seja Da vontade de Deus E de Jesus Agora eu peço Que o Senhor Santo Irmão Aldo E a Senhora Santa Avó Despede esses teus filhos Com a tua bênção E que eles possam Chegar em casa Em paz Guardados e protegidos Pelos santos e anjos Da glória Do nosso Deus e Pai Prezados e amados Irmãos Recebamos todos A bênção Do nosso Deus e Pai A bênção de Jesus Nosso Senhor Príncipe da Paz Também a bênção Da nossa Mãe Virgem Maria Santíssima Rainha dos Céus A bênção Da Santa Avó O nosso glorioso Espírito Consolador Santa Poderosa Santa de amor E bondade E também a bênção Gloriosa Do nosso Santo Irmão Aldo Tenham paz Tenham vida E vivam para Todos sempre Debaixo do Manto Sagrado Da nossa Mãe Maria Santíssima Amém Tchau E aí Amém.